Morre Guilherme de Pado, assassino de Daniela Pérez aos 53 anos. Claro que é horrível sempre falar de morte, é sempre uma notícia triste, claro, fiz uma ironia. Menino! Guilherme de Pado, assassino da atriz Daniela Pérez, morreu nesse domingo em Belo Horizonte. E a informação foi divulgada pelo pastor, presta atenção, pelo pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Vamos ver o momento em que o pastor anunciou a morte do assassino e a maneira como ele anunciou. Servindo ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando. A minha filha Ana Paula, hoje participou do culto, cantou, ministrou. E ela mesmo foi lá e hoje deu um abraço nele também. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim. Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha. Mas se converteu, era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha, agorinha. Agorinha, ele acabou de morrer. Então, eu não vou nem... Morreu no sentido concreto. É, morreu, morreu mesmo. Morreu mesmo, teve um infarte fulminante. Guilherme se converteu à igreja após cumprir a pena pela morte da atriz aos 53 anos. Ele sofreu esse infarto em casa e não resistiu. Essa é a notícia que o pastor deu aí sorrindo, mas, enfim, foi isso que aconteceu. Parece que ele chegou a pedir publicamente perdão à Glória Pérez. Eu não sei se isso resolve a dor de uma mãe, mas, pelo menos, ele tentou, né? Enfim, Guilherme de Padre morreu na mesma data... Olha a ironia, gente. Na mesma data da estreia da novela de Glória Pérez, em 1995. A novela explode coração. Internautas têm apontado uma coincidência, né? Nessa morte que ele faleceu nesse domingo, vítima de um infarto. O pastor da igreja da Lagoinha, na capital mineira, morreu 53 anos. Na mesma data de estreia da novela explode coração, de Glória Pérez, lançada no dia 6 de novembro de 1995. Essa é a novela em que ela voltou depois de passar por aquele calvário com a morte da filha, né? A obra da roteirista, que completou 27 anos de estreia em 2022, foi o primeiro trabalho dela após a morte da filha Daniela Pérez, em 92. A jovem, assassinada por de Pádua, foi morta com 16 perfurações. Quando tinha 22 anos, oito dessas tesouradas foram dadas no coração. Guilherme e Daniela atuavam juntos na novela de Corpo e Alma, também de autoria de Glória Pérez, dando vida aos personagens Bira e Yasmin. Os dois faziam par romântico quando o ator, junto à então esposa Paula Tomás, praticaram o crime. Aliás, já que falamos de perdão, a Paula Tomás nunca pediu perdão, pelo que fez. Acertar as contas com o capiroto, diz Raul Gazola sobre a morte de Guilherme de Pádua. Viúvo de Daniela Pérez, Raul Gazola reagiu à notícia da morte de Guilherme de Pádua. Agora tem que acertar as contas com o capiroto, ironizou o ator. O assassino da filha de Glória Pérez sofreu um infarto aos 53 anos na noite de domingo. O planeta amanheceu melhor, escreveu Gazola. O ar mais limpo. Até o bispo da igreja dele, Márcio Valadão, deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto o seu crime, disse Gazola em conversa com o jornal Folha de São Paulo. Nas redes sociais, Raul afirmou que foi feita a justiça divina e marcou Glória Pérez. Que siga sendo feita a justiça divina para todos que habitam o nosso planeta. Que os assassinos inescrupulosos paguem lá do outro lado a dívida que tem que ser paga, declarou ao agradecer as mensagens de apoio. No ar com o Van Damme, na novela Travessia, o artista já admitiu que não perdoou os assassinos de Daniela, mesmo após 30 anos do crime. Já foi tarde, agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim. Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em mundo melhor hoje, completou Gazola. A publicação mais recente do ator nas redes sociais relacionada aos bastidores de Travessia foi invadida por manifestações dos fãs. Acabou, Raul, não precisou sujar suas mãos. Deus não falha nunca, declarou Cláudia Bruna. A justiça divina veio, Raul, afirmou Cessa Coelho. Internautas também comentaram a morte de Pádua no Instagram de Glória Pérez. Muito triste tudo isso, né? Glória Pérez não se manifestou. Ela não se manifestou ainda. Deve ser um sentimento muito estranho, né? Da mãe, nesse momento, assim. Fiquei tentando o tempo todo me colocar no lugar dela. Eu soube do crime em 92, na manhã do dia seguinte, porque ela foi morta à noite. Logo cedo eu acordei com a notícia, o Raul Gazola me ligando e dando a notícia, chorando muito. Ele estava desesperado e aí, mas ninguém sabia ainda. Só você sabia que ela tinha perdido a vida, né? Que ela estava morta. Ninguém sabia ainda quem tinha sido e tal. Aí ele foi me atualizando. Como a gente era muito amigo, somos muito amigo, e a mãe dele é advogada, dona Norma, eles foram me atualizando o tempo todo. Eu lembro que eu trabalhava no Notícias Populares. Então, imagina o estardalhaço que foi isso na época, no jornal, né? E eu acompanhei tudo de muito de perto. Então, eu entendo exatamente. Eu sei que é um desabafo pesado, mas eu entendo perfeitamente o desabafo do Raul Gazola. E eu imagino como a Glória Pérez deve estar se sentindo hoje. Porque se fez justiça, de certa forma. E muito mais do que a justiça dos homens, vamos dizer, né? Agora, há quem diga que foi pouco para uma pessoa que cometeu um crime, como ele cometeu morrer, assim, tão de repente, né? Muita gente está dizendo isso. Aí eu já vi nas redes sociais falando, nossa, ele merecia sofrer. Morreu de um jeito tão leve, tão rápido e não sei o que e tal, né? Agora, que ano, né, para a Glória Pérez? Porque ela lançou o documentário. Então, assim, já reviveu tudo aquilo. Porque eu acho que, assim, é o que ela fala no documentário. O tempo não diminui a dor, não aplaca nada, né? Você se acostuma com essa dor. Então, já viveu tudo aquilo. Agora, mais isso. Numa época em que a novela dela está complicada. Então, deve estar sendo fácil com essa moça. Tudo junto, né? Tudo junto. E a coincidência. É, porque era a novela que ela voltava a escrever depois de três anos da morte da filha. O Explode Coração estreou nesse dia seis, que foi o dia da morte dele. Que coisa. Bom, nossas orações, da minha parte, as minhas orações para todos. É, eu acho. É verdade. Para todos. Para todos. Que a alma dele possa ser recebida e perdoada, né? É, assim, vamos pegar algumas partes. Eu acho que a coisa do pastor, até a querida Débora da Maquiagem me contou, que como ele é da Batista, né? Eu não entendo direito. Ele fala sorrindo. É, que ele fala sorrindo, é porque para eles é como se renascesse, fosse descansar. A metáfora que ele faz é muito bonita. É. Que era lagarta, virou borboleta. Isso, isso. É, isso ele fala até da transição dele de assassino para... Isso. Ele já começa a preparar o terreno aí, né? Justamente, é. E aí quando ele fala da morte ali com alegria, né? O que eu entendi, lógico, a gente tem ali uma fala dele, que vamos falar a verdade, né, turma? Isso vai virar meme. A gente sabe hoje em dia com a modernidade, com a internet, esse agora, agorainha mesmo, eu estava ali morto, né? Quer dizer, isso vai virar meme, a gente sabe. Mas me parece que ele fala sorrindo. Justo aí por causa da condição dele de crença. É, a impressão que ele fala tudo sorrindo, não é que ele estava debochando a impressão. Nunca tinha visto esse moço antes. Não, também não. Sabe, não tem gente que fala sorrindo? Sim, não conheço o pastor Valadão, mas a impressão que dá é que ele fala tudo sorrindo. Porque ele fala sorrindo, é o jeito dele de pregar. Até pela crença mesmo dele, porque ele acredita que agora ele vai descansar, vai dormir, e aí no juízo final ele vai poder, enfim, ser resgatado. Então é dentro da crença dele, por isso que ele fala daquela forma, né? E eu acho complicado criticar qualquer crença. É, exatamente. Qualquer religião, qualquer uma, qualquer uma. Eu acho que ele não ia ser leviano, né? É, justamente, é. De fazer pouco caso de uma situação dessa. Me parece. De um irmão, né? Que inclusive era da igreja. Inclusive no discurso, no momento ele fala, ele estava lá com a esposa dele hoje, de manhã, quando eu fiz o culto e tal. Então, quer dizer, parecia que eles tinham uma relação... Agora que eu entendi. E aí ele fala, ai, é a minha filha, né? Eu estava subindo fazer a live, soube que ele morreu agora, agora é mesmo, né? Então, quer dizer, dentro da, acho que da concepção dele, é uma boa... É uma passagem. É uma passagem, justamente. É uma passagem. E aí também, entendo, indo para outra notícia, entendo também o Raul Gazola, porque, né? Não. Vamos falar a verdade, né? Foi um crime que abalou o Brasil. Eu lembro que estava acontecendo algum acontecimento político, eu não lembro qual que era, se era do Collor, alguma coisa política... É, 92. Que foi abafado com a história da morte nela. Que foi bárbaro. Que foi bárbaro, né? Que foi bárbaro. E depois, a pena também foi bárbara, porque eles não cumpriram tanto tempo, né? É, sete anos, eles saíram. Vocês assistiram o documentário? Assisti. Assim, a investigação foi... Foi tudo confuso. Tudo, é verdade. Foi tudo doloroso, foi tudo esquisito, foi... Né? Então, assim, foi muito tempo de muito sofrimento. E tudo partiu muito dela, né, Celina? A glória é breve. Você não assistiu, né? Não teve coragem. É ótimo, Léo. Inclusive, teve aquele momento que o Gasola me contou que ele estava no velório. Abraçando. Foi abraçar a glória, né? Chorou ali e tal. E ele que tinha praticado o crime. No documentário, se não me engano, a glória fala que liga para o Guilherme de Pado, ele estava dormindo. E aí ela fala, ele tinha acabado de matar a minha filha e estava dormindo. E ela fala com uma profundidade de quem é mãe, né? E os meninos contam, né, Celina? Acho que o Frota, não lembro mais quem, que a hora que o Gasola ficou sabendo, ele estava sentado. Você lembra? Que aí ele levanta com tamanha fúria que ele... Matar. Isso mesmo. O Maurício mataram o Frota do Romão Ford. Tudo esparrudão. Aliás, eu fiquei amigo deles através do Maurício. Mas o que ele conta? Deixa eu te interromper. Perdão. A hora que ele fica sabendo... É, na hora que ele fica sabendo... Ó, descobrimos quem é o assassino. Diz que ele está de cabeça baixa, ele olha e fala. O Guilherme de Pado diz que ele levanta, que os amigos tentam segurar, ele levanta todo mundo junto. É. Tamanha fúria. Então, imagina, é uma coisa que ele deve ter até hoje. E ele fala, né? Pelo menos ele é sincero, né? Nunca perdoei. Não vai perdoar, não. Faz críticas ali, né? Eles eram recém-casados. Nossa. A vida inteira pela frente, né? E a Glória Pérez deve, acho que dentro em breve, eu acho que vai fazer. Eu acho que ela não vai falar nada. Então, olha... Eu acho que ela não vai falar nada. Nada, né? Ela não... Quer dizer, eu não falaria. Sim. Eu não falaria nada. Porque já falou tanto também lá no... E o negócio dela não é com ele, tanto que ele não participa do documentário. O negócio dela não é com ele. É verdade, é. É verdade. Eu acho que ela não vai falar nada. Eu também acho. Até pra não... E muita gente falou até no meu Instagram assim, Ai, tia, vocês não deviam falar nada, né? Ficar dando palco pra ele. Enfim, mas é uma notícia, né? Que você vê, você mesmo, eu não tava sabendo. Você vê um susto. Eu não tava sabendo. A gente toma um susto, né? Eu fiquei sabendo ontem à noite e levei um susto. Eu também. Eu também achei... E, assim, aí tem vários pensamentos. Como você falou, tem gente que fala, Ai, ele devia ter sofrido mais, né? Porque, realmente, é uma morte muito rápida, né? Assim, aí vai dar de cada um, né? Bom, mas como você já falou, né? Desejamos, assim, o melhor pra todos, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto